Mas é por isso mesmo que eu não estou falando. Ele pode estar por aí, em algum lugar. Programa bom? Calibanos não é um cara tão mau. É? Gosta de Calibanos? Come um figo. Bem que queria que você fosse aquela coisa. Eu também queria... Beatrice! Podia comer você como esse figo. Você não toma jeito. Pode descansar. Eu sei. Você é uma linda flor. É só uma criança. Eu sou uma criança também. Para começar, você não é criança. E depois eu também não sou. Eu quero tocar. Eu quero beijar. Eu quero balanga com o meu Bonny Johnny. Você está falando de sexo? Minha face! Desculpe.